O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta terça-feira que devido ao aumento de casos de covid-19, o Estado adotará novas restrições em eventos com aglomeração. O tucano, no entanto, disse que não há, no momento, a necessidade de fechar o comércio. O governador disse ainda que novas informações serão divulgadas nesta quarta-feira. Desde o início do ano, a taxa diária de novos casos de covid-19 tem aumentado no Estado de São Paulo. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, a defesa do ex-deputado Roberto Jefferson pediu que ele seja transferido para o Hospital Samaritano Barra, no centro do Rio de Janeiro. No pedido, os advogados afirmam que ele está com sintomas que podem ser de covid-19 ou de influenza. Jefferson está preso na penitenciária de Bangu, no Rio de Janeiro, desde o dia 13 de agosto, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. No documento, a defesa do ex-deputado citou que ele está com mal-estar gástrico, febre, pressão alta, taquicardia, dores no fígado e inchaço nas pernas. No Reino Unido, uma mulher escolheu o nome Lúcifer para colocar em seu filho recém-nascido. Josie King, de 27 anos, contou em um programa da BBC que sua escolha foi bastante criticada pelas pessoas. Ela disse que não se inspirou no diabo, que apenas se agradou de um nome incomum. Ela contou ainda que quando pensava que seu segundo filho seria uma menina, pensou em escolher o nome Nárnia. As escolhas da jovem mãe são baseadas em suas afinidades culturais. Familiares também não se agradaram do nome, mas Josie disse que não se arrepende de ter escolhido o nome Lúcifer. A organização do troféu Gerando Salvação anunciou na noite de terça-feira que a premiação, que aconteceria no dia 18 de janeiro no Espaço das Américas, em São Paulo, foi adiada. O motivo é o aumento de casos de Covid-19 e influenza. Em um comunicado publicado nas redes sociais, a organização do evento informou que ainda não há nova data para que a premiação aconteça, o que deve ser divulgado em breve. Criada em 2015, a premiação visa homenagear os grandes nomes da música e da comunicação gospel. Ao todo, a premiação tem 14 categorias e entre os indicados está o Pleno News na categoria Portal Evangelico.